O teu telefone toca e alguém me despertar Era algo que eu não ligava mas agora me atormenta E por mais que tento ignorar Eu me ponho logo a pensar Na confiança que em ti depositei Um crédito mal feito, pois sou dor e que eu lucrei Pois outro abandonou o que tanto amei Vulgarizaste o que mais prezei E suas malditas lembranças As tuas piores inimigas São elas que te acusam As que não facilitam Na cicatização é só tentar Te perdoar De novo quero em ti confiar Mas está difícil Está difícil Eu quero esquecer Da traição E arrancar esta mágoa do meu coração Mas está difícil Está difícil Por exemplo, quando dizes que vas ao salão Não vou negar que o meu coração fica no mal Mas como questionar-te se é verdade Foi falsidade Os gatos cão, onde tem medo da vafia Desconfio de todos os homens Estou paranoico e persinto que o mundo está A risco de todos os homens E as malditas lembranças As tuas piores inimigas São elas que te acusam As que não facilitam Na cicatrização Na cicatrização Estou a tentar Estou a tentar Te perdoar De novo quero em ti confiar Mas está difícil Está difícil Eu quero esquecer Da traição E arrancar esta mágoa do meu coração Mas está difícil Está difícil Oh E tocaste aonde Te beijaste aonde E falaste que Eu quero saber E agarraste como Fizeste como A imaginação está-me a rumo Como foste capaz Como foste capaz Será que também dizeste que eu te amo Como dizes a mim